Muitas graças é a minha palavra Pra quem escuta o que falo Se eu canto as coisas do campo É porque tô de a cavalo Se abre as voltas de um laço A armada é de tiro certo Se um dos meus bota um piá-lo Pode deixar que eu aperto Sou campo-lago nos olhos Sol clareando no sorriso Alma de sanga no peito E enchente quando preciso Vai quase tudo que sei No sentimento que trago Me agrada ser dessa terra Cantar as coisas do pago Sou cantador de Rio Grande De ponta a ponta me estendo Pé no estribo e ré de afirme Por diante sigo aprendendo Tenho na voz a palavra Tudo o que espero Uma ponchada de amigos E as tristezas que eu quero Esse tempo ensina verdades No meu compasso me voe Com alma e simplicidade A melodia e o som Muitas graças, Deus do céu Por ter me dado esse dom Por ter me dado esse dom Grande prisca grego Muitas graças é minha palavra Para quem escuta o que fala Se eu canto as coisas do campo, é porque tô de a cavalo Se abre as voltas de um laço, armada de tiro certo Se um dos meus bota um piá-lo, pode deixar que eu aperto Sou campo-lago nos olhos, sol clareando no sorriso Alma de sanga no peito e enchente quando preciso Vai quase tudo que sei no sentimento que trago Me agrada ser dessa terra Cantar as coisas do mar